Uma família inteira morreu nesse final de semana em um acidente que aconteceu na GO040. Rosana Sheila de Melo, de 48 anos, levava os pais para ver um lote que havia comprado em Aparecida de Goiânia. Também no fim de semana, Gabriel Bernardo de Souza tentou atravessar a rodovia quando caiu e foi atingido por um caminhão. O jovem morreu na hora. Na BR-153, em Nova Glória, três rapazes de 20, 21 e 27 anos também perderam a vida em um acidente de trânsito envolvendo um carro de passeio e um caminhão na noite do último sábado. Em todo o estado, o número de acidentes aumentou e muito. Só em Goiânia, 20 pessoas morreram vítimas de acidente de trânsito de dois meses para cá. Um levantamento feito pela Delegacia de Investigação de Crimes de Trânsito mostrou que a maioria dos acidentes acontecem justamente aos finais de semana. E quase todos têm bebida alcoólica no meio. Infelizmente, muitos acidentes, muitas perdas de controle que a gente tem percebido, em exames posteriores de alcoolemia que são feitos no Instituto Médico Legal, nós percebemos que a maior parte dessas pessoas envolvidas estava alcoolizada. Segundo a delegada, a maioria das pessoas ainda acredita naquela velha máxima de que comigo não acontece. Os acidentes não são fatalidade. Eu não considero aqui fatalidade, aqui eu não trato com fatalidade, eu trato com crime. E pessoas que, em um momento de distração, por não achar que aquilo vai acontecer, acabam se acidentando gravemente, se lesionando, ficando com debilidades de membros de perna, de braço, ou então acabou matando uma pessoa no trânsito. E os traumas vindos disso são enormes. Para essa advogada especialista em trânsito, a alta velocidade e o uso de bebidas alcoólicas vem ajudando no aumento de casos graves de acidentes. O que nós precisamos realmente é trazer para a sociedade, para esse cidadão, que naquele veículo que está próximo dele, ao lado dele, também há um pai de família. Alguém que saiu para ir para o trabalho de madrugada, que está indo em busca de sustento para a sua família, ou tem um estudante que vai em busca do seu sonho, o crescimento profissional. Nós precisamos exercer a empatia. Ainda segundo a advogada, muita gente acredita que quando é flagrado dirigindo o embriagado, basta pagar a multa que tudo se resolve. Houve a alteração recente ao Código de Trânsito Brasileiro, em que não é mais possível converter a pena restritiva de direitos pela privativa de liberdade. Então, o condutor que foi envolvido no acidente de trânsito, e causar lesão corporal ou morte no trânsito, ele vai responder em regime fechado.